Música O seu José Paulo foi o morador mais afetado com o rompimento da adutora. Ele afirma que tudo aconteceu de repente por volta das 4 horas da tarde. Foi simplesmente um estouro que deu. Deu um estouro e aí veio tudo abaixo. A água, a lama, a minha casa ficou com 20 centímetros de lodo e água dentro. Toda, tem uma, duas, três, quatro, cinco, sete peças, tudo debaixo d'água. A água desceu por esse espaço aqui e atingiu esse local, onde estavam três máquinas de lavar mais dois automóveis. A força foi tamanha que as máquinas acabaram atingindo os dois carros parados. Ele conta ainda que se o acidente tivesse acontecido minutos antes, poderia ter havido uma tragédia. Eu tinha duas netas brincando aqui. As netas saíram de casa para ver a televisão comigo e de repente caiu tudo. Segundo a Kazan, o último rompimento de adutora havia acontecido há 25 anos. Dessa vez, não houve registro de vítimas. Apenas danos materiais em pelo menos três residências próximas do reservatório. O local é de difícil acesso, o que dificultou o começo do trabalho de reparação. A gente, ontem à noite, não conseguiu fazer o devido reparo, em virtude de ser uma região muito íngreme e muito perigoso ali à noite. Então, muito pouca visualização. Então, a gente optou por fazer hoje pela manhã. Então, sete horas da manhã, o pessoal esteve lá já, já fez o conserto. Meio dia ficou pronto o conserto. A gente já abriu a rede para a Praia do Mar Grosso e para o Magalhães também. Na tarde desta quinta-feira, profissionais da empresa já estiveram no local para realizar o trabalho de limpeza das casas atingidas. A Kazan também aguarda o laudo da Defesa Civil, que trará todo o levantamento de prejuízos para que os moradores sejam ressarcidos. A gente agora está aguardando o laudo que foi feito pela Defesa Civil. Eles iam nos entregar hoje, mas vão entregar só amanhã pela manhã. Então, logo a gente receba esse laudo, a gente vai fazer o processo de levantamento das despesas que ocorreram lá nos imóveis, né? E vamos encaminhar esse processo para a superintendência em Criciúma. A superintendência vai ser encaminhada para a matriz, para as análises, né? E assim que estiver tudo ok, as famílias vão receber o valor correspondente àquelas despesas que eles tiveram. Giovanni ainda explica que o rompimento da adutora será investigado e que não se pode dizer ao certo o que motivou o acidente. A gente não tem como saber, né? É a natureza, a obra da natureza, né? A gente foi ali, passando por ali, minha equipe estava passando próximo ali, né? E viu que a água estava correndo ali. Então, logo viu que a água estava correndo, ela foi correndo lá para cima e fechou o registro. Então, ela estourou. Não tem como tu saber como, por que ela estourou, entendeu? Ela pode ter sido pressurizada dentro da rede, ela pode ter acontecido várias situações. Agora, o que, precisamente, a gente não tem como saber.